Música 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 Tocou o fone, estou olhando mesmo Não, troquei, estou com o Das Pytan Ele caiu na minha Coisa dele Matei Três caras, derrubei dois Derrubei três Não tem Vamos ajudar dinheiro, cara Vamos ver quem vai cair aqui Vamos ver quem vai cair aqui, se cair mais coisa, né Se cair mais coisa, né Eu tô indo em caminhão, eu tô indo em caminhão direto Caiu Vila do Chaves, um time Só Aqui tá de boa Vai lutear, pode lutear Se der muito longe a gente não vai, a gente vai direto Não, mas eu acho que vale a pena pegar ali de qualquer jeito pra fazer kill Vamos lá, vamos lá, vambora Bora ali, bora lá pro prédio que você falou, vamos fazer kill, mano Do nosso lado direito tá pegando ninguém Aqui também, ó Esquece isso O que que atirou agora? O cara correndo aqui, ó Sem colete pra ninguém, ó Morto pra caralho, boa Linda, linda, linda Tem que adiantar Não, a gente vai morrer Ah, não tem problema não, tem problema não Vamos pegar o caminhão, então Só que agora a gente tem que saber qual que é a casa que a gente vai dropar, mano Esse que é o problema Não tem vant Eu falei, cara Pegar aqui Tá aqui no claro Eu tenho que querer Pegar ali Qual que é a casa que você falou pra ninguém Essa é a marcada, né A última vez que não tinha ninguém era ali, tá ligado Acabou de chegar um carro lá Não naquela casa, na de trás Talvez é bom a gente ir agora, mano Bora, bora, bora Bora, bora, forever, eu tô aqui Vem, 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 vem Essa mansão, de maneira alguma, fica aberta pra ela Ó, entra na outra, entra na esquerda, forever, na da esquerda Tá ligado, cheguei O cara tá na casa azul do lado aí Fechado, fechado Fechei a porta Tô crachado aqui, bem Show de bola Cuidado pra não ficar aberto pra esse lugar aqui, ó Essa janela é muito perigosa, mano Só marcar aí, só marcar aí, tá de boa Mano, agora jogado, não tem nem o que fazer, tá ligado Tá de doce, a gente tá preso aqui Ai, tomei Tomei daquela casa ali, mano Ah, tá gravado o sniper lá O cara vai mirar em mim, velho, eu acho que debaixo Tomei também, relaxa Tira o tiro dele Pelo menos Pelo menos você sabe onde tem cara Se você soubesse já Vou tirar essa porra dessa cara Pra não ficar perdendo meus coletes, mano Deixa eu ver esse aqui, vara Vara, vara, vara Um vidrinho aqui que eu queria ver se eu conseguia pegar ele Esse vidro, vara, alguém sabe? Ó o vidro Esse aqui? Esse do banheiro, vara Beleza Vara sobe Vara sobe Só duas armas, o bico dessa arma tá aparecendo, viu? Tá bom, tá bom Metade da arma na realidade, não é o bico não Vou jogar da lida negativa, essa é uma boa também, velho Vai ser o lado menos populoso, entre aspas Você diz aqui? Tá da garagem, tá ligado? Uhum, volta saindo Só que tem que ficar pra esse lado aqui, na minha opinião Pra ele ter muita bala, não atirou ainda? Eu preciso, tô com 40 só Fala de que? Esse aqui é assalt? É, de assalt Eu dropo aqui, ó, pega aqui, ó, vou dropar essa sentinha aqui, ó Essa sentinha Valeu Vou ficar no banheiro aqui, hein? Mais um pente Quer bala de sniper? Ah, você tá de subir, né? Não tá de boa Eu tô de boa Eu tô aqui só no... Eu tô dando cover pra vocês, mano A gente tá... Mano, é uma passada que a gente dá Tem que pegar os caras vindo Um cara nessa casa azul Cuidado pra vocês não caírem pro cara da casa, mano Que a gente não pode perder coisa pra eles Tem que pegar as caras da corte, sim Tem que pegar as caras da corte, é urgente E esse caminhão a gente tem que ter... Da mansão, você fala, né? É, da mansão, eles vão ter que vir Tô duro aqui, véi Aham, tô usando o radar 48 metros, paranguinha Pegou um 48... Deixa eu ver se tem alguém aqui na garagem, peraí A garagem tá pegando ninguém, viu? Essa garagem aqui, ó Seguindo, esquece isso Viram? No mapa? Aqui na minha esquerda tem É... Não, sumiu, sumiu no radar 50 metros aí, viu, paranguinha Tá na janela, pro homem Tá nessa janela aqui É, tá lá Essa casa vai ser uma bagaceira, mano Talvez o cara vá pro outro lado Eu acho que eles vão sair pro outro lado, paranguinha Vamos ver Dois, dois caras, pegou Pegou dois, paranguinha Ó, tão diminuindo a distância 43 metros, tá diminuindo Eles tão vindo pra cá, eles tão vindo pra cá Calma Tirei o colete de um, tirei a cara Ele tá com a C4 aqui, fodeu, né? Nossa, ganhou de fumaça Ele tá avançando pra esquerda aqui comigo, paranguinha Passaram por trás da garagem Pra trás da garagem, beleza Aham Pegou o cara aqui Tem o cara colado na casa, tem o cara colado na casa Aonde? Aqui na nossa casa, ele tá colado aqui A gente precisa passar pra frente aqui, velho Pega aqui a frente Aqui dentro da casa aqui, ó, vem comigo Vem comigo, vem comigo Comprou aqui atrás Dropa um coletinho pra mim, alguém? Dropa um coletinho pra mim Dropa aí, dropa aí Ai, tá me tirando Deixa eu fechar a porta Ele vai ruxar, viu, ele vai ruxar Dropa aí, tô rilando, tô rilando Vem comigo, bota, bota Caralho, fechou a porta Entra na casa da frente, ó Mansão, mansão, mansão Mansão, mansão, mansão Mansão rápido, mansão rápido Mais cara da garagem Cara da garagem, no meio da aberta Tem shield Deroubei o caminhão Corta, corta Sobe a casa, sobe a casa Sobe o segundo andar, rapaziada Joga o segundo andar Sobe, sobe, sobe Vou subir Tem que ir pra casa da frente já Da esquerda aqui Vamos pegar ela Pula a janela aqui Calma Tô sozinho aqui dentro Calma, calma, calma Tô indo Tem que estar torcendo? Tô meio bomba, morri Calma Peguei um cara Tem mais um aí Mais um Matei mais um Mais um, eu acho Não, não, foi direto isso aqui Calma, tio Desceu Vamos ver um Vida Isso aí, velho Rotei Isso que é play XM4 na véia, forever Desgraça Rasgamos pra caralho Rasgadaço Não pegamos muito aqui Mas garantimos já nós Porra Garantimos unzada É isso Unzada? Não, pegamos o kill sim, porra Pegamos muito Pegamos oito, porra Não tá ruim não Vai, eu vou na lupa, o Forever Vai no caminho Cala Cara, tem que tirar muito cara agora, hein Eu vou abrir o paraqueles um pouquinho antes Para ver aqui se tem alguém indo em vocês Pulei Nossa, tem um time indo com você aí, Forever Perdi o caminho, eu perdi o caminho Eu tô indo na lupa Na lupa ninguém foi A galerinha foi lá na vila do chave Eu vou perder, mas eu vou cair atirando Calma aí Destrói essa merda aí, mano Tem cara aí, mano Tem cara aí, guys Tem cara lá do outro lado Os alvante Sai de gosto, é É isso? Não, acho que ele foi lá pra frente Acho que ele foi lá pra frente, ô paranga Ó, falei Close O cara close Close, close Tá de snipe mirando em mim aqui Tá também o cara aqui, ó Eu tô olhando na sua esquerda Tá, olha aí Tô olhando o cara O cara tá sozinho Ajuda aqui Peguei, peguei ele Finalizei Tentei um Outro lado, outro lado Só falta aquele ali, ó Tá no shield branco Tem aqui um Linda Boom É isso, caramba É nosso aqui Eu vou levar o helicóptero ali pro meio, viu? Galera, a gente não pode ficar todo mundo junto aqui, viu? Não, de cara sobe Tá Tem que ficar um pouco pra do lado Whatever O lado de 12, deixa eu ver se eu tenho Toma Eu fico lá do outro lado de 12, velho Tá atirando em mim, tá atirando em mim Aqui de cima Então onde é, papai? É, essa casa aqui, eu acho Essa casa aqui Deixa eu ajudar essa direção Tá pra avisar Beleza, beleza Fica olhando aí esse lado, paranga Eu vou tentar ajudar aqui o... Eu vou ficar de coringa Galera, eu preciso da regala de knife de vocês Eu tenho 32, eu dropo, eu dropo aqui pra você, ó Nice Peguei vários, peguei vários Tô duro só eu marcando o rapel, velho Tô falando mais nada Beleza Gulag fechou Vamos pra frente, vamos Cara, deixa eu... Eu vou mirar a supa, peraí Em cima do Super Store, mano A gente tem que ir pra lá, velho Boa, Forever Não tem Gulag mais Boa A gente tem que ir pra lá, mano Não tô vendo mais ninguém lá Não tô vendo mais ninguém Não, tô vendo um, calo, calo Tem um reizinho ali, mano, ó Tem um reizinho na toy, viu? E não tem carro, não tem nada O cara tá liso Eu matei e finalizei o cara em cima da supa, viu? Dá pra gente comprar aqui, velho, ó Dá pra gente comprar as paradas aqui, nessa loja, mano Mano, o problema é que a save vai começar a fechar A gente tem que dominar o Super Store, né? Não, dá tempo Dá tempo, dá tempo É, a gente vai pra cima do prédio, então Sei lá Não sei se que, mano O problema é sair daqui depois Vocês tem que vir Vem vindo pra beirada aqui Quando tiver acabando o tempo do rei, tá? Beirada? Pra ir? É, dessa loja Pra gente comprar aqui nessa loja as coisas Caso de munição Preciso de caso de munição Cara, eu acho que não vai dar tempo, não, velho Eu tenho AWP, eu tenho 210 Não tô usando, vô Vem pra cá Olha de radar em volta aí, o Paraná Tem pra Vant também, seria uma boa, velho É, Vant seria uma boa Pra gente poder rotar Ó o reizinho aqui, fica esperto Esse cara vai ter que sair dali, velho Tá Ok, Paraná, a gente vai ter que sair daqui, velho A gente vai ter que sair daqui Não esquece Sim, eu sei Tem que levar esse helicóptero também Não pode perder ele, não, mano Nossa, eu tô meio pra... Ó, que tem sniper virando ali, velho Vai ser difícil sair daqui, velho A gente vai ter que sair de helicóptero, mano Só atirando no helicóptero Qual o carrével aqui embaixo, velho Que isso? Só tinha a cabeça do carro decolete branco Como assim? Parece que ele já zoou aqui deitado Onde ele tá, onde ele tá, mano? Tá aqui, ó Tá, vi Ok, ok, finaliza Boa Ô, xuxa ganara, xuxa ganara Vai querer pegar o helicóptero Deixa não Tô com duas balas só, velho Pega o helicóptero aí pra vir aqui na loja Pega o helicóptero aí pra vir aqui na loja, papai Tá, papai Rilou no estacionamento Rilaram no estacionamento Vou pegar do ult do cara aqui Tem no ult do cara Peguei aqui, ó Trinta só, velho Vou comprar, mano Vou comprar Preciso dar munição, Forever Caixa munição aqui Caixa munição, comprei, dropei Não vai precisar comprar, velho Ah, vale a pena, cara Vale a pena Placa aqui, ó Placa aqui, ó Você gastou placa, ou Forever? Pega ali Sei que vai dirigir o helicóptero, o paranguinho Eu não sei dirigir essa porra, não Usa o vant pra gente descobrir pra onde a gente vai, mano A gente precisa Ó, tem cara aqui em cima Tá voando, acho que tá voando Não, não, não Ele tá em cima Ele tá em cima Eu vou na super, velho, velho Super em cima tem cara A gente vai tomar muito daquele prédio ali, ó Da esquerda Deixa eu tomar uma marragegada da porra Calma, calma Xiu, xiu, xiu Tô concentrado pra não errar aqui, velho Muitos caras, muitos caras Muitos caras, muitos caras Vou descer, vou descer aqui, vou descer aqui Vai, vai, desce, desce, desce Desce aqui, desce aqui Entra aqui logo Cuidado com os vidros, cuidado com os vidros Tem cara embaixo, vocês tão vendo Três cara embaixo, né? Tô vendo, tô vendo É só de subir a escada, eles tão meio que presos, velho Cara, não, não tem, não tem Era pra ter uma dor, não tem Cara, eu tenho aquela mina, tá ligado? Vou jogar uma aqui Cara, talvez dê pra subir Porque eu tô olhando o radar E não tá pegando ninguém aqui, mano Tá pegando um cara aqui, ó, paranga Bem aqui, ó É um cara só Eles não fazem dano Tem os A.M.D. lá embaixo, tá ligado? Eu acho que dá pra subir a escada aqui e spa, velho Pera aí, mano Deixa eu olhar de novo, paranga Eu tô olhando Não, não dá, não Ele tá bem na pontinha Tá na pontinha aqui, ó O cara da pontinha aqui, ó Os caras caindo aqui Os caras caindo aí em cima Dois caras, deixa eu olhar Pega eles, pega eles Derrubado Dá a tomar de cima Pulei, volta, 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 paranga Volta, sai da tomar de cima Voltei, 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 voltei Voltei duro Boa Fecha pra direita Fecha a porta ali, fecha a porta A gente tá bem aqui ainda, viu? Coloca essa mina aqui, ó Coloca essa mina aqui, assim, ó Aqui, perna a porta aqui, velho Aqui, aqui Essa porta, essa porta aí Ó Importante, tem um cara aí na borda, ô paranga Bem aí, ou no azul Onde eu marquei, velho Você vai tomar, velho No azul, tá Calma Ele tá aí, velho Será que eu não consigo, velho? Você acha que eu não consigo subir a escada? Cara, eu acho que não dá Porque ele deve estar parado Que nem você estava ali, mano Ele deve estar marcando aí, velho Tá Só tinha essa posição alta Não vamos perder essa posição aqui A gente tá numa posição boa, mano Tá ligado? Cara, vou aqui Vou, vou, vou Bora na super Tá atrás de vocês Aqui, ó Vai entrar aí, ó Não tá a porta Tá aí, do outro lado Tô esperando Tô parado aqui, mano Ele tá dentro do caminhão Ele tá dentro do caminhão aqui Bora, pega ele, vai, pega ele Ele voou, né? Botou mina, botou mina Calma, fora Ele botou uma mina Tô, dois, dois, dois Tô, dois, dois Calma, tô me rilando Ajuda, paranga Ajuda, paranga Boa Tô me rilando, relaxa Boa Entra aqui dentro, entra aqui dentro Oi? Caralho, informação foi God's Information Não pode deixar que a gente passe de jeito nenhum, senão a gente tá fudido Isso é, mano Sim Porque a bala tem caixa de munição, vocês querem bala? Não, tô de boa Trinta metros pra direita, um Vou entrar aqui, vou pegar esse loot desse Eu tô avançando um pouquinho aqui pra frente, véi Vou tentar pegar algumas kills, mano Eu tenho um drone aqui Eu tenho um drone Talvez eu vou usar o drone, véi Vou usar o drone, véi Dá um coverzinho pra mim? Pegou, paranga Tu pegou Dá um cover pra mim, forever Oi? Dá um cover pra mim, forever Um Olha, marca os caras na Super, isso Cara, tem um cara aqui em cima e vários caras aqui, onde eu marquei Tem no BK Calma, calma, calma Tô marcando ele Tem um cara no carro só, viu? Um só Matei, matei Tem um cara aqui agora, marquei no C Atrás do caminhão que eu matei agora, tem um cara aqui, mano Tem um cara no caminhão Tem um cara no caminhão Tem dois caras aqui, forever Tem dois caras aqui, forever Tomei corte Mais um, mais um, mais um Tomei de cima, tomei de cima De cima, de cima Calma Eu derrubei o cara do caminhão Boa O cara em cima, véi Tem em cima dois mil, dois mil Matei o cara de cima Mano, acho que dá pra subir, viu? Não, não dá, negativo Foi mal, foi mal Ficou errado Tem um helicóptero, véi Dá pra subir Tem um helicóptero aqui embaixo ainda Sei, cara Pega o loot aqui dos caras Eu tô de boa Eu tô de boa Eu só não tenho máscara Eu só não tenho máscara, mano Fechou a lei pra frente, véi Vamos já por baixo aqui mesmo Mano, mas tem um cara aqui ainda 27 metros Eu não sei se ele tá dentro do banheiro ou tá em cima, paranga Tá? Cuidado Ele pode tá em cima ou no banheiro Foi mal, paranga Fecha essa porta, viu? Calma, calma Tem cara, ó Tem três caras aqui Tão presos aqui, ó Ali, né? Ah, beleza Três caras ali Tá Vou jogar taquero já já lá Pega esse bagulho verde aqui Pega esse bagulho verde Pega um matinho Ok, ok Matinho Bagulho verde é onde? Ah, tá, a torre, né? Mira a esquerda, mira a esquerda Tô mirando pra esquerda E eu vou mirar em cima Tô cravado lá Tem dois caras superstores ainda, gente Positivo Tô cravado aqui, ó Sai um Aí, meu jogo Vai se fuder, véi É sério? Meu Deus Caiu de vocês, caiu de vocês, pô Caiu meu jogo Caiu, véi? Ah, não, mano Foi isso na hora, véi Como anda além dessa porra, cara? Nossa, que escroto, véi Ah, mas que jogo bugado, véi Ah, mano, o cara caiu Vai se fuder, mano Agora é com você Eles estão vivos ainda? Eu tô vivo ainda Morreu o parangue? Eu morri Pega o carrinho, pega o carrinho Deita ali, deita ali Tem mais um ali, pra lá Eu vi, eu vi, eu vi, calma Tô esquerdo, papai Calma, calma, papai, calma Ac civilians Quewie Certo Que Pega o carrinho Por favor, tá Porra! Sou eu, porra! Sou eu aqui, caralho! Respeita, meu! Respeita o monstro da Ranset aqui! Caralho! Oh! Tá louco! Um monstro, rapaz! Ah, velho, tô puto, mano. Sério mesmo, velho. Quantos kills tu fez, Forever? Só pra saber. Nem sei, mano. Eu fiz, acho que duas ou três, mano. Calma, calma. Pega a gravação pra mim. Tira a foto. Que foi... Fomos bem, mano. Calma, você ficou puto. Calma, mãe. Linda, velho. Fomos bem, pô. Aqui é o rei da Ranset, caralho! Uou! Pera, 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 rapidinho, pessoal. Mano, se você está curtindo o vídeo, pelo amor de Deus, deixa o likezão. Deixa a sua inscrição no canal, porque tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve no canal, pra você não perder nenhum vídeo. Deixa um comentário aí sobre alguma coisa que você gostaria de ver, alguma sugestão e tudo mais, alguma crítica construtiva. E, melhor de tudo, compartilhe com um amigo seu aí na sua rede social e tudo mais. Fechou? Valeu! E, melhor de tudo, compartilhe com um amigo seu aí na sua rede social e tudo mais.